Música Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário Vamos hoje a mais um vídeo de liberação de robô trader grátis Robô que você vai utilizar diretamente na Binary e na Deriv Através do meu site Trader Bots Club, tá? Caso você ainda não conheça, já clica aí no primeiro link da descrição Você vai acessar o meu site e vai fazer o passo a passo aí pra você entender como que utiliza o bot, beleza? Então pessoal, caso você já esteja no computador, clica no primeiro link aí Você vai ser direcionado para o meu site Aqui eu tenho diversos cursos grátis, robôs grátis também Pessoal, aqui eu tenho robô para opções binárias, forex, criptomoedas E também vai entrar trade esportivo, tá bom? Esse meu site aqui é totalmente grátis, tá galera? Caso você não tenha cadastro, clica em cadastrar-se Coloca seu nome, seu e-mail, coloca uma senha e confirma, tá bom? O seu acesso é imediato à minha área de membros, que é essa daqui Você vai encontrar tudo o que você precisa aqui, desde o início, caso você não entenda nada sobre o assunto Tem diversos cursos, ó, Binary, Deriv, Q-Option, IC Markets, que é já uma parte mais de Forex Binance, Três Comas, vai entrar Bolsa de Valores e Trader Money é como compra e venda o saldo Eu vou acabar tirando daqui esse curso, porque é uma coisa que vive sendo atualizada, né? Questão de depósitos e saques, eu vou colocar outra coisa no lugar, beleza? Mas hoje, então, nós vamos trabalhar com o reboot do bot número 42, que é o Cerberus, tá? Você vem aqui, Bots, Binary, Deriv Vai na quarta página, tá? Cada retângulo desse é um robô que eu já liberei aqui no canal Vem na quarta página E nós vamos trabalhar com esse robô aqui, ó Bot, Binary, Deriv, Cerberus, número 42 Ao clicar em ver detalhes, você vai ter um vídeo tutorial sobre ele E será substituído por esse que eu estou fazendo agora Clica aí no clique para utilizar o bot Você virá para a minha plataforma Aqui, galera, no canto esquerdo superior, ó Você tem todos os bots que eu já liberei até hoje no meu canal Você vai escolher o número 42 Que é o Cerberus E vamos trabalhar com ele, beleza? Vamos passar aqui A configuração padrão, tá? Vamos colocar ele para trabalhar Passar aqui como ele funciona Como que você pode aí Calcular o Martingale Tudo certinho Já até deixei a Binary em aberto aqui Para a gente fazer tudo ao vivo aqui Para vocês verem Para você saber aí Como que vai colocar a sua stake De acordo com a sua banca, tá? Para você não se perder, beleza? Uma coisa, pessoal Que eu já quero passar logo de início Eu sei que muita gente não tem computador E fica querendo operar no celular E para operar no celular Tem muito problema, né? Não consegue acessar a Binary Não consegue acessar a corretora Tem aquele... É muito burocrático Eu estou fazendo um aplicativo Na verdade, pessoal Eu já fiz Eu estou só esperando aqui A minha autorização lá no Google Play Caso eles já autorizem rapidamente Eu já libero e já divulgo para vocês Que aí vai ficar bem fácil É só vir aqui, ó Tá vendo? Plataforma Bots Trader Grátis Você vai clicar nisso daqui Vai clicar na TBC E você já vai ser direcionado Para essa minha plataforma Vai ficar rapidinho Para você utilizar os bots Também no celular E uma coisa que eu achei bem legal Gente, eu consegui colocar É avaliação dos bots, ó Quando você vai na quinta opção Você vai encontrar Todos os robôs Que eu já liberei aqui No meu canal da Binary Por exemplo Hoje, ó Bot Binary Server Você viria aqui, ó Cadê o número 42? Bot Binary Server Você clica nessa estrelinha Você dá a sua avaliação Aí você vê a avaliação Das outras pessoas E já sabe como que o bot funciona Beleza? Vai ficar show de bola aí Uma coisa que eu fiz aqui Eu mesmo programei o aplicativo E aposto que vocês vão gostar Assim que sair tudo certinho Eu faço um vídeo sobre o lançamento E já coloco o link na descrição Para vocês poderem baixar, tá bom? Totalmente grátis também, tá? Então vamos voltar aqui, galera Passado aí as novidades Vamos ver como que esse bot funciona Ele vai trabalhar, pessoal Na volatilidade 50, tá? Padrão Não fiquem mudando a volatilidade Só se você souber um pouco mais de programação Porque a partir do momento que você muda o ativo Ele vai resetar aí a operação E você vai precisar configurar tudo de novo Principalmente barreira, tá bom? Ele vai trabalhar no Ends In, Ends Out A operação que você vai estabelecer duas barreiras E o seu ativo, o seu Profit Ele vai o que? Depender da operação Se for Ends In O ativo tem que ficar dentro das duas barreiras Se trabalhar com Ends Out O seu ativo aqui, a volatilidade O preço dele tem que ficar acima Ou abaixo das barreiras Para você ganhar, beleza? Ele vai trabalhar aqui Com 5 dólares de meta, tá? O valor padrão Stop Loss de 50 dólares Stake de 0.5 Vou colocar 1 dólar para ficar redondo, tá bom? Martingale Factor, tá? Ele vai fazer vezes 3 Ou até mesmo vezes 4 Tem bots que sempre você soma Uma unidade a mais no fator de Martingale Como assim, Cris? Se você coloca 3 aqui Ele pode estar fazendo vezes 4 Se você coloca 5 aqui Ele pode fazer vezes 6 Então sempre vejam isso nos robôs Para que vocês não sejam pegos de surpresa, tá? Martingale Level 5 Provavelmente ele vai até o 5º Gale E depois reseta, volta para a stake inicial, tá bom? Compound Level Não sei o que quer dizer Não mude isso, tá? Para que você não seja pego de surpresa também, tá? Os contratos dele, pessoal Vai trabalhar com 2 minutinhos 2 minutinhos E essa barreira aqui De 0.1181 Na volatilidade 50 Vamos ver Como que ele vai Quanto que ele vai trazer de Profit aqui na Binary Volatilidade 50 Certo? Barreira de 0.1181 Vamos ver aqui, ó Volatilidade 50 Aqui, ó Enzim Endes Out Tem que esse aqui, ó Termina Entre e Termina Fora Que é o mercado, tá? 2 minutinhos aí Barreira de cima Esse valor Barreira de baixo Esse valor Entrando com o dólar Qual é a porcentagem de lucro dele Se for Termina Entre Que é Ends In Você vai ganhar 123% de retorno em cada contrato Se for Ends Out Você vai ganhar 74% Qual que é a operação do robô? A gente vê isso na aba 2 Vem na aba 2 Tá vendo aqui, ó O que que o robô vai fazer? Ele vai trabalhar tanto Vai trabalhar apenas em Ends Out Pessoal, tá vendo aqui, ó Ends Out Então vamos colocar ele pra funcionar Ele é um bot bem trabalhado, gente Tá vendo, ó Tem todas essas abas aqui, ó Tá vendo, ó Tem diversas abas aqui Que estão colapsadas Você pode abrir Ele tem banda de Bollinger Tem MACD Tem Cross MACD Ele tem aí indicadores pra trabalhar Então ele é bem burocrático aí Quem fez a programação dele aí Se empenhou pelo jeito Então pode ser um botzinho Até interessante de colocar pra funcionar Só que você viu Que ele traz 74% De Profit, né Então ele vai ter Tem um certo risco, né Não é aquele bot que vai trazer Uma taxa de 1 INS muito alta Se você quer uma planilha de Martingale Pra calcular a sua stake De acordo com a sua banca Clica aqui, pessoal Gerenciamento Você vai fazer o download De uma planilha totalmente grátis Pra você calcular o seu Martingale Quer ver, ó Essa aqui, ó Vai tá lá disponibilizada Pra você utilizar Eu tô com 1 dólar de stake Fator de Martingale 3 E ele tá trazendo aí 74% de Profit, certo? Minha sequência aqui, ó Se eu for até a minha quinta entrada Eu vou usar 121 dólares De banca, né? 5 entradas é Uma pegada meio arriscada, né? Mas vamos ver Qual é a análise do bot Se for uma análise legal Ele vai trabalhar bem aí E não vai chegar tão longe no loss Mas vamos colocar ele pra funcionar Então, nessa configuração De 1,3,74% Eu chego até a minha quinta entrada Vamos colocar ele nessa mesma configuração Aqui 1,3 e a mesma barreira aqui Vamos dar um play nele aí E boa! Vamos ver como ele vai funcionar Se ele vai demorar pra fazer as entradas, né? Vai tá começando a fazer a leitura dele ali Fica só aquele número 0 Vamos ver como ele vai começar a entrar Cada contratinho dele São 2 minutos de entrada Que é o tempo mínimo nessa operação Não é porque o bot quer É porque a binary oferece um tempo mínimo De 2 minutos nessa operação Não trabalha com ticks, tá? Ends in, ends out É apenas com minutos Tá vendo? Começou a mudar a numeração Tava em 0 Agora foi pra 1 Já vi que tava em 2 Acabou de abrir um contrato Tá vendo? Dentro desses 2 minutos Ele tem que terminar Fora da barreira Tanto pode ser acima da superior Ou abaixo da inferior, tá? Ele tá fazendo aqui O legal é que ele tá mostrando aqui Até a porcentagem, né? Vamos ver aí Ele fica, pessoal Até o final dos 2 minutos Caso o mercado fosse a operação Fosse essa aqui Fica entre e sai fora Assim que o ativo bate a barreira Ou você ganha Ou você já perde Nesse contrato em questão Você tem que estar No final dos 2 minutos Acima desse contrato Acima dessas barreiras De compensação, tá? Tá vendo ali? Ele tá fazendo lá Tá mostrando Provavelmente Tá próximo, né? Da minha Da minha barreira De compensação Porque tá no positivo Então vamos ver A primeira entradinha aí Aí eu já vou passar Aquele meu recado Que eu sempre passo, tá? Que é sobre Conta real Conta virtual Tem pessoal aí Que vive fazendo vídeo Em conta virtual Mostrando pra vocês Que estão ganhando dinheiro Mas cuidado Ó, tá ali 43, 37% Galera, eu tô achando Bem legal Essa questão Da porcentagem, tá? Ele Durante o A entrada Durante a análise dele Ele vai demonstrando Se você tá próximo De pegar o Malwin Ou se você está próximo De levar seu loss Tô achando tão interessante Isso daí Que é capaz do quê? De eu colocar nos meus Robôs Premium, tá? É bem legal Você saber Se você tá ganhando Se você tá perdendo Antes de finalizar o contrato Achei bem show de bola Isso daí Pra você, pessoal Aumentar sua taxa De win Você tem que fazer o quê? Diminuir A distância das barreiras Né? Caso você queira Aumentar o seu profit Aumentar o seu risco Aí você aumenta Suas barreiras Tá? Tá em 72% 74% Vamos ver, ó Primeira win Pegou aí, tá vendo? Bateu 74% Ele ficou É... Acima Ou abaixo Da... Da minha barreira Aqui acima ou abaixo, ó Ficou acima da minha barreira Tá vendo aqui, ó Ele entrou em 211.16.54 Saiu em 211.38.40 Ele ficou acima Da minha barreira superior Aí eu ganhei Esse meu contratinho aí Tá vendo? E muito bom Isso daqui, gente Você consegue saber Se você tá ganhando Ou se você tá perdendo Durante o seu contrato Em andamento Muito legal isso daí Vamos lá Enquanto não faz Uma nova entradinha Vamos passar aquele recado Que é extremamente importante Galera Hoje em dia Tem muita gente Vendendo robô Né? Tem lá o pipoco Da picaretagem Tem lá o tiozinho Rico lá Cuidado, galera O pessoal Que mais tem hoje É vendendo robô E não utiliza Nem o próprio robô Que está vendendo Existe, pessoal Quando você abre um contrato Na binary Ou na derive Você gera um número De referência Esse número de referência Fica nessa coluna Aqui da binary Tá vendo? Ele finaliza No número 8 Tanto aqui Quanto nessa parte Aqui em cima Você consegue ver Esse dê de referência Quando uma pessoa Quiser te vender Um robô Fiquem de olho Nisso E dê de referência Se a pessoa Está falando Que está ganhando dinheiro Mas está gerando Esse número Ela não está Em conta real Ela pode até Maquiar a tela Colocar conta real Aqui embaixo Conta real Aqui em cima também Mas na verdade Ela está te dando Um golpe Conta real Gente O dê de referência É diferente Você vê aqui Eu tenho aqui Dois robôs meus Trabalhando em conta real Tá vendo? O dê de referência É número 1 No final Tá vendo? Aqui Sempre o número 1 Dê de referência Aqui Dê de referência Aqui em cima Sempre finalizando Em número 1 Isso quer dizer o que? Que eu realmente Estou trabalhando Com o meu dinheiro Quando eu ganho Eu ganho mesmo Quando eu perco Eu realmente perco Quando você se cadastra Na corretora Você tem um direito Lá De você ganhar 10 mil dólares Fictícios Para você testar Suas operações Suas estratégias manuais Seus robôs Então o dinheiro Que você está lá usando Mas ele não existe Então quando alguém Quiser te vender E não estiver em conta real Já coloca o pé atrás Tá? Tem gente que até esconde Tá pessoal? Ficar tirando foto Só dessa parte aqui Só onde está o in Esconde toda essa coluna Então quando começar A esconder Começar a tampar Já fiquem de olhos abertos Aí tá? Olha o que está acontecendo Agora pessoal Provavelmente eu vou levar Um loss Tá vendo? Menos 100% Ou seja Está acabando o tempo Do meu contrato E ele está longe De ficar Acima da minha barreira Viu? Ele ficou longe Da minha barreira E eu tomei um loss Você viu que a porcentagem Foi ficando menos 100% Porque você está próximo De perder o seu contrato Achei bem legal Essa leitura aí Vou realmente Dar uma olhadinha aqui Pra tentar adaptar Nos meus robôs premium Tá? Vamos ver uma próxima entrada Que agora a gente vai tirar A dúvida referente Ao martingale factor Se ele está fazendo Vezes 3 Ou se ele está fazendo Vezes 4 Vamos ver aí Como que ele está fazendo Se for vezes 3 Vai seguir exatamente Essa sequência aqui Tá vendo? Primeira entrada 1 dólar Segunda entrada 3 9, 27 e 81 Tá? Vamos colocar aqui de novo Esperar uma próxima Entradinha aí Aí a gente já tira Essa dúvida Pra você já começar A utilizar o robô Certinho aí na corretora Vamos ver Tá demorando um pouco mais Pra fazer a entrada agora Ele tem realmente Aquela análise de indicadores Fez mais uma entrada E respeitou O martingale factor Tá vendo? Vezes 3 aqui Então o que você colocar aqui De martingale factor Ele vai respeitar Tá bom? Então vamos voltar aqui Lembrando sempre galera A barreira dele Está com 74% de profit Isso quer dizer Que você não está tão Seguro na operação A sua entrada A sua compra Ela não está tão segura Se você quiser diminuir as barreiras Você vem aqui E coloca Vai Deixa eu colocar uma barreira De 0,13 0,13 aqui A minha barreira Na verdade Eu aumentei Se eu colocar 0,09 E 0,09 O meu lucro Pra end's out Cai pra 49% Tá vendo? Se eu quiser Aumentar Essa minha taxa De win Eu vou Diminuo a distância Das minhas barreiras E aí eu vou pegar A minha win Com mais facilidade Mas Em compensação O meu martingale Vai ficar mais alto Né? Porque você tem que aumentar O martingale Porque sua segurança Também está mais alto Por exemplo aqui Se eu coloco 49% Aqui Você pode ver Que eu não vou mais recuperar Quer ver? Ele está com 74 Se eu perco 1 dólar A minha próxima entrada É 3 Com 3 dólares Eu ganho 2,22 E eu cubro O meu prejuízo passado Se eu chego Na minha terceira entrada Eu ganho 6,66 6,66 E recupero Os 4 que eu perdi Se eu coloco 49% De barreira Gente Eu aqui Vou entrar com 9 Vou ganhar 4,41 Só que eu não recupero Mais meu prejuízo passado Ou seja Você tem que aumentar Um pouquinho O seu martingale Quer ver? Para você conseguir Recuperar O seu prejuízo passado E tudo isso É um equilíbrio Quando você entende isso Você começa a operar melhor Tá bom? Vamos ver o que aconteceu Aqui Se ele pegou Uma win Se ele pegou Nossa Ele pegou Uma win Agora Tá vendo? Ele recuperou O dólar perdido E ainda ganhou Mais 1,22 No mercado Vou dar um stop Nele aqui Porque é um bot Mais demorado Ele é realmente Uma questão Assim para vocês Verem Eu estou fazendo Reboot Desses potes antigos Passando essas informações Tentando fazer Realmente mais Uma videoaula Para você aprender O que você está Fazendo aqui Espero que vocês Estejam gostando Desses eboots Assim como também Os lançamentos E logo mais Aplicativo já vai estar Lá na Google Play Caso não esteja Caso a Google Play Embasse para liberar Gente Porque tem muita Muita restrição Com aplicativos De apostas Opções binárias Eles meio que embaçam Caso não saia Na Google Play Não tem problema Eu já tenho Uma forma Que eu consigo Divulgar para vocês E vocês instalarem O aplicativo No celular também Sem a necessidade Do Google Play Mas como eu estou Esperando a análise Deles Eu não vou fazer Essa liberação agora Talvez semana que vem Eu tenha já Resposta Se foi aprovado ou não Aí eu libero aí E vocês vão ter Mais praticidade No celular Para estar operando também Beleza gente Então qualquer dúvida Que vocês tiverem Deixem aqui nos comentários É show de bola esse bot Tem muita configuração Tem essa análise aqui De porcentagem Que enquanto você está ganhando Enquanto você está perdendo É muito bom Caso você tenha chegado No meu canal Pela primeira vez Já se inscreve aí Não se esquece Deixa aquele like Deixa suas dúvidas Segue no Instagram também O Trader Binário Por lá eu posto muito conteúdo Caso você queira aí Se aprofundar Em Day Trade Em Opções Binárias Pega aqui Pessoal Liga Aí na descrição Tem o Trader Consistente É onde você vai ter acesso A meus bots premium Os bots que eu mesmo Programei Que eu opero todos os dias Praticamente todos os dias Eu pego lucro com eles Também tem estratégias manuais Tem o método ABR Fica à vontade Para clicar E conhecer o meu trabalho avançado Beleza? Então é isso aí Qualquer dúvida que vocês tiverem É só entrar em contato Até mais Tchau